Estima-se que nós vamos ter uma demanda de 35% a 40% a mais de demanda de alimento até 2030, 40% de energia e 50% de água. Eu não tenho dúvida que esse é um cenário que é, obviamente, preocupante, mas que o Brasil, tendo em vista uma agricultura baseada em ciência, tendo em vista um trabalho feito pelas instituições que desenvolvem ciência e tecnologia, ele vai conseguir enfrentar essa situação. E podemos expandir, sim, gradativamente, com responsabilidade, a nossa produção. E as exportações devem fechar no valor de em torno de 103 bilhões de dólares esse ano, que vai ser o maior nível de exportação da história do Brasil. Nós nunca chegamos nessa marca de 103. Plantar a soja, o milho verão, depois entrar com o algodão, entrar com o milho, a chamada safrinha, feijão, pigo, o que for. E agora a gente tem uma terceira safra, que é o carbono. O Brasil está exportando conhecimento, está exportando administração, está exportando software para a agricultura de outros lugares. Então, vivenciamos isso nesse período que foi muito rico.